A CIDADE NO BRASIL Um homem como este traz para nós a verdadeira enciclopédia ambulante, né? É um vasto conhecimento que vai trazer para todos nós aí, com certeza, grande objetivo, grandes proporções de benefícios para todos nós. E essa ansiedade e o trabalho sob pressão é uma coisa que vale o nosso dia a dia. Então é isso que nós vamos aprender, trabalhar, sabemos e queremos ouvir cada vez mais. Acho que é importante nós seres humanos, nós homens, nós precisamos dessa busca da felicidade. E nada melhor do que a busca da felicidade porque a gente está bem com a gente mesmo, com o outro, com Deus, no espaço onde a gente convive, nas relações bem estabelecidas, maduras. E nada melhor do que amadurecer a nossa vida do que buscar o conhecimento, fazer um momento de estudo, escutar uma palestra como essa, que eu espero que seja um momento de crescimento, engrandecimento para a gente. O evento para Cachoeiro desse porte é muito importante. Ficamos muito felizes com a vinda do Augusto Cury. A felicidade hoje está nas pequenas coisas. O Augusto Cury mostra para você a importância de ser feliz no mundo de hoje. Fantástico, parabéns à organização, à equipe que trouxe o Augusto Cury para Cachoeiro. Um evento dessa grandiosidade faz com que as pessoas entendam a necessidade de grandes eventos, de bons palestrantes. E o Augusto Cury hoje é unanimidade nessa área, né, no comportamento humano. E eu acredito que a IAPP, através dos seus parceiros, está de parabéns nesse sentido. Eu estava até analisando da minha vinda para aqui o movimento que isso está provocando aqui em Cachoeiro. E assim, a necessidade que as pessoas estão sentindo de vir assistir essa palestra. Porque eu penso que a gente tem que trabalhar o eu, conhecer o eu, para depois, então, conhecer você. Nós estamos presentes, atendendo um convite do Carlos Alberto da IAPP, a quem nós aproveitamos para parabenizar por essa iniciativa. E o evento, a importância que nós damos é essa oportunidade de podermos parar um pouco, refletir sobre o que está acontecendo conosco, com os nossos filhos, com a sociedade. Eu acho que é um momento em que a gente deve tirar para refletir. Para onde nós estamos indo? Será que essa correria toda está nos levando a algum lugar realmente importante? Será que nós não estamos deixando os principais tesouros pelo caminho? Hoje, assim, o que nós precisamos é o equilíbrio, né, buscar o equilíbrio. Porque da forma que está, os profissionais, eles estão muito estressados a cada dia, muitas cobranças. Então, isso aqui é um evento que vale a pena, vale a pena investir na gente, vale a pena participar e conhecer e ler, fazer a leitura de Augusto Cury. Música 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 Música